Meu poivo e minha poiva, o vovô da Lapada veio com áudio aí denunciando um pastor, viu? Mais uma pérola do vovô da Lapada. Fala meu poivo, fala minha poiva. Meu poivo e minha poiva, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, eu amo vocês. Meus amados, vamos direto ao assunto, viu? Saudades de vocês. Aí eu cantava aquela música assim, como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Você está bem? Espero que esteja você e sua família na santa paz do Senhor Jesus Cristo. O nosso querido amigo, vovô da Lapada, trouxe mais uma pérola. Você sabe que o vovô da Lapada tem sido muito importante aqui no YouTube denunciando os falsos profetas, viu? E o povo da Paraíba ama o vovô da Lapada, assim como o povo aqui de Recife e Pernambuco. E o povo do Brasil também, do mundo, pessoas fora do Brasil também assistem o nosso querido vovô da Lapada. E agora ele trouxe mais uma pérola. Eu não vou nem comentar aqui com vocês. Vou deixar vocês ouvirem ele mesmo falando e colocando o áudio para que vocês ouçam. E analisem, avaliem direitinho isso daí. É inacreditável, viu? Os irmãos da Paraíba enviam tudo para o vovô da Lapada. O pastor José Carlos de Lima não liga mesmo para nada, né? Não fala nada, então Deus tem usado o vovô da Lapada aí para desmascarar esses falsos profetas aí da Igreja Assembleia de Deus da Paraíba. Estão pintando e bordando, viu? Pastor aí mexendo com irmã. É pastor aí dando golpe no cartão dos outros. Estourando o cartão dos outros. É assim que funciona. É pastor indo para a cadeia. Só a misericórdia, viu? Fica aí com o vídeo do vovô da Lapada. Mais uma pérola do vovô da Lapada. Mais uma denúncia e cajado nas costas dos falsos profetas. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. É um prazer estar aqui nesse momento para fazermos esse trabalho espinhoso, trabalho que Deus nos tem confiado. e nós vamos à luta. Nós vamos à luta até o dia que Deus quiser, ok? Eu não consigo sair da Paraíba porque toda hora chega uma denúncia da Paraíba e a gente não tem nem como sair. Até aqui a gente não tem como sair. Agora nós temos duas cidades com problemas. Problema sério e nós vamos nessa oportunidade nós vamos comentar aqui alguma coisa sobre a cidade de Cupiçura. Depois nós vamos para Itapororoca. Cupiçura, meus irmãos, está sem pastor. o presidente o presidente José Carlos de Lima que já perdeu completamente a visão celestial está igual a Eli ele não manda mais em nada entregou tudo aos outros. Na realidade o presidente da convenção hoje chama-se Daniel é ele quem bota pastor e tira pastor. Ele está se achando a última bolacha do pacote. e a cidade de Cupiçura está atravessando uma fase difícil sem pastor. E o pastor José Carlos de Lima esteve lá para tapear os irmãos dizendo que lá vai ficar uns 60 dias sem pastor porque está devendo alguma coisa tem um som que compraram aí e a igreja precisa pagar. quer dizer o dinheiro da igreja que vai entrar ao invés de ter um pastor para levar um pedaço do dinheiro então ele vai pegar esse dinheiro e vai pagar o que está devendo. Ora, foi comprado me parece que um som para pagar em 10 ou 12 prestações e ele agora não vai botar pastor que é para pegar o dinheiro e pagar essas coisas aí. eu pergunto aos irmãos está correto isso? Se o pastor que comprou vinha pagando as prestações que diferença faz ele botar o outro pastor para continuar pagando as prestações? A realidade não é essa. José Carlos de Lima ficou manhoso depois de velho ficou manhoso. Pense num velho manhoso e mentiroso é o pastor José Carlos de Lima mentiroso acobertador de coisas erradas. ele não quer botar um pastor em culpissura é porque ele está numas dúvidas na cabeça dele. Ele disse que vai ficar tomando conta ele não toma conta de nada nem da casa dele porque a casa dele é um terror. A família dele é um terror. Ele já vive no meio de terroristas. Ele já vive no meio de terroristas porque a família dele vive brigando uns com os outros se matando um inimigo do outro. Entendeu? Então ele está procurando tapear a igreja de culpissura. Ele está de olho em algum pastor para botar lá e fica dizendo que vai ficar dois meses lá. Ele nunca ficou dois meses nem no tempo central. Como é que ele vai ficar em culpissura? É tudo mentira dele. Tudo mentira dele. Então os irmãos fazem o seguinte. Já que não tem pastor os irmãos também trancam a mão. Nem dá dízimo e nem dá oferta. Ele tira do dinheiro da UMA DENI. A UMA DENI tem em caixa mais ou menos talvez tenha mais de meio milhão em caixa. A UMA DENI é a organização para roubar o dinheiro dos crentes. Lá em Salvador agora fizeram até uma reunião das mulheres. Cada um pagava cem. Os homens pagavam duzentos, as mulheres e os pastores. E os pastores e as mulheres pagavam cem. Então eles estão entupidos de dinheiro. Daniel está deitando e rolando. deitando e rolando com o dinheiro da UMA DENI. A UMA DENI é uma organização criminosa. É uma organização criminosa que não presta para nada. Até no relatório dela tem pré-benda, pré-benda. Aí diz o valor, mas não diz de quem é a pré-benda. Tinha que dizer que é do Daniel, o seu motorista, pastor. Então o senhor é um homem embromador, mentiroso. O senhor é um homem mentiroso. Quem está lhe dizendo aqui sou eu sem mediar. O senhor é mentiroso. O senhor quer ficar ali segurando ali a cidade de Cupissura na manha para ver qual é o pastor que o senhor vai botar. Samuel Mota estava querendo ir para lá, mas a igreja não aceita. Ele já foi pastor de lá e não fez nada. Tá bom? Samuel Mota está descartado. Está descartado. Samuel Mota não tem condição mais de dirigir igreja nenhuma. Ele tem que jubilar ele lá com qualquer dinheiro lá e se aquietar porque ele também é outro embromador. É seu amigo e seu colega embromador. Dois embromadores Samuel Mota e José Carlos de Lima vivem enganando o pobre dos crentes tomando o dinheiro dos crentes. Porque agora em Salvador eles roubaram. Pense nos pastores que roubaram com esses pastores da Uma Dene dirigido por José Carlos de Lima e Daniel. O dinheiro que vocês pagam vocês não sabem nem para onde vai. Qual é a utilidade da Uma Dene? Nenhuma. não presta para nada só para enricar esses crápulas que estão à frente do trabalho. A Uma Dene é uma organização criminosa. O pastor que tiver vergonha na cara não deixa a sua igreja filiada a essa tal de Uma Dene que é uma união de mercenário. É união de mercenário. E ele diz que vai segurar a igreja de cupissura por uns dois meses até pagar o dinheiro das prestações do som que compraram para pagar em um ano ou foi em dez meses. Entendeu? Não é nada disso. Vocês vão ver. Ele vai preparar uma bucha de canhão para jogar em cima de vocês aí. Bucha de canhão. Tomara que vocês deem sorte. Tomara que vocês deem sorte. E para provar que a igreja de cupissura não está bem eu quero aqui agora passar um áudio para vocês aqui de um presbítero da igreja de cupissura. Quero passar aqui um áudio e vocês vão analisar como está a igreja em cupissura. Viu? Como é que o povo está lá na igreja de cupissura. Entendeu? O pastor enganando vocês. Samuel Mota ninguém quer ele lá não adianta. David o jogador de bola o pastor mais ruim da Assembleia de Deus gente ruim trata o povo muito mal lá no tempo central que está descartado. Vamos ver se ele arranja outro nome. Então eu vou passar para vocês o áudio de um obreiro da igreja de cupissura que eu consegui com muita estratégia pegar um áudio dele. Ouçam em nome de Jesus vocês ouçam o áudio dele. Peçam os irmãos encarecidamente que oremos e gendar congregações sempre apresentando o nosso pastor para pedir socorro ao senhor em prol de cupissura. Tá bom? Para o senhor socorrer cupissura enviar socorro para nós que ele pode enviar socorro as coisas estão desandando demais aqui em cupissura e precisamos urgentemente de um pastor aqui conosco. Tá certo? Então vamos orar o senhor que o senhor venha orientar o nosso pastor apresentar ele com urgência o pastor para nós aqui em cupissura. Tá bom meus irmãos? Deus do céu que eu te abençoo cada um de vocês. Tá vendo aí meus irmãos? Aqui não sou eu que estou falando é um obreiro de cupissura lá tem até um presbítero lá entendeu? Que gostava de cantar muito uma irmã lá o oleiro chamado o oleiro lá o oleiro está lá no público sentado ninguém tomou providência nenhuma continua lá a igreja de cupissura está em falência falência total espiritual entendeu? acobertado pelo pastor José Carlos de Lima que é um pastor de mentira é um pastor de mentira muito bem é Caporã está pegando fogo o pastor não gostou que nós falamos aqui sobre a filha dele que tem salário em dois lugares lá em Ailanda e aí na cidade de Caporã ele não gostou não quando mexe com a família pastor um aviso que Deus já lhe deu o senhor teve um problema de um derrame facial não foi? o senhor já está com o olho meio fechado já está não está? tenha cuidado é os avisos de Deus ou sai daí de Caporã ou vai morrer estou lhe avisando ou sai ou morre ou fica aleijado ou sai ou morre ou fica aleijado mas Deus vai lhe tirar da cidade de Caporã isso aí é um compromisso que Deus tem com a igreja a igreja não aguenta mais e o povo daí tranca a mão não dê dismo nem oferta para malandro não dê nem dismo e nem oferta para malandro se vocês trancar a mão de uma vez eles vão se embora não tem um pastor que fique numa igreja que não paga não dá dinheiro a ele não tem um e esse pastor de Caporã tem que sair esse cara não é pastor esse cara é um mercenário ele tem que sair de Caporã vai ter uma reunião hoje né eu estou lá dentro dessa reunião viu eu estou aí vou fazer parte dessa reunião para ver as suas queixas os seus queixumes eu vou estar dentro dessa reunião viu pastor Isaac Pedro eu vou estar dentro dessa reunião o que eu sei do senhor não vai acabar com menos de 60 dias de denúncias que eu tenho aqui contra a sua pessoa tá bom muitas denúncias e o pau vai comer suas costas eu não tenho medo de você não tenho medo do seu tamanho da sua valentia não tenho um pingo de medo se aí tem homem aqui tem homem também viu nem vem que não tem estou nem aí estou nem aí vou para a reunião hoje aí que você vai fazer aí com o pessoal aí para tentar enganar tem uma porção de malandro aí que lhe apoia que eu já sei tem um corpo aí de presbito aí uns vagabundo aí que lhe apoia que quem lhe apoia pastor Isaac Pedro só lhe apoia vagabundo o homem de bem não lhe apoia os obreiros que lhe apoiam porque são vagabundos não são homens não amam a igreja não amam a igreja estão sendo assalariados pela sua pessoa tá bom nem vem que não tem nem vem que não tem que eu não dou pipoca banguela agora nós vamos dar uma viajada até Itapororoca estou aqui com tudo escrito aqui direitinho Itapororoca pastor Ziraldo pastor Ziraldo pastor Ziraldo eu recebo queixas daí já há um tempinho e eu tenho me segurado um pouco sobre a cidade de Itapororoca a cidade pede socorro os crentes pedem socorro aí eu procurei saber o que é que o pastor tá fazendo o pastor tá adulterando o pastor tá roubando o que é que o pastor tá fazendo não ele não tá roubando ele não tá adulterando nada disso o problema do pastor ele é uma boa pessoa ele é uma bela pessoa é um pastor é de um bom comportamento mas ele o problema do pastor é o problema de saúde problema de saúde o pastor Ziraldo é o seguinte quando eu construí aqui uma igreja pra nós mesmos aí eu tive o problema de saúde quando eu tive o problema de saúde que é o que eu fiz entreguei a igreja entreguei a igreja pra outro ministério tocar obra e eu fiquei dentro de casa pra me tratar tomar remédio entendeu como tomo todos os dias de 8 a 10 comprimidos todos os dias vocês não sabem o esforço que a gente faz pra fazer esses vídeos sentimento procuro não me emocionar entendeu então no caso do senhor o seu caso é um caso grave problema de saúde grave problema de saúde grave o senhor não tem a mínima condição de tomar conta de uma igreja o senhor quer que eu lhe diga a sua situação a situação tão pesada entendeu que eu peço a Deus pra lhe dar saúde eu peço a Deus pra ele entrar com providência porque o seu problema é a falência dos rins falência dos rins quando eu sei que uma pessoa tem um problema desse que tá fazendo emoldiados três vezes por semana meu Deus eu fico pastor Ziraldo eu fico morrendo de dó do senhor eu fico morrendo de dó do senhor porque quem é que não tem medo de atravessar uma fase dessa o senhor tá atravessando uma fase difícil o senhor tá com problema renal grave crônico crônico o senhor sabe que não tem cura aí só Jesus pra curar só Jesus pra curar é que nem os problemas que eu peguei agora o problema cardíaco problema do infarto peguei três veias do coração estão bloqueadas entupidas já morreram algumas artérias do meu coração eu tenho parte do meu coração que já morreu então eu faço as coisas aqui pela fé e pela graça de Deus e o caso do senhor é grave também é grave também o senhor tá com os rins comprometidos o senhor não tem mais a função renal né então vai ter que fazer a maior diálise três vezes por semana o senhor tem que se deslocar da sua cidade Itapororoca que deve ser mais ou menos deve ter uma distância de uns 70 quilômetros ali para a cidade de João Pessoa a fim de encarar aquelas máquinas ali e fazer aquela aplicação né aquela limpeza e o negócio é triste é triste é tenebroso a sua situação e a igreja tá sofrendo por causa do senhor a igreja tá sofrendo por quê porque o senhor fazendo esse tipo de tratamento o senhor fica muito debilitado o senhor fica muito debilitado entendeu como é o senhor quando vai se aproximando o dia de fazer a maior diálise o senhor no dia anterior já tá derrubado já tá derrubado aí faz essa viagem quando faz a maior diálise que volta já passa mais o outro dia derrubado então praticamente o senhor não tem saúde nem um dia da sua vida aí o senhor não tem é é não tem cabeça não tem condição física nem para ler a bíblia nem para fazer um estudo nem para pregar não pode fazer grandes esforços então a sua situação é triste é triste é muito ruim a sua situação entendeu é preciso que a igreja ore muito pela sua vida porque a pessoa que faz a maior diálise pode até morrer na máquina o senhor sabe disso né pode até morrer na máquina então eu queria pedir ao senhor encarecidamente em nome de Jesus o senhor que foi sempre tido como um homem de Deus um grande obreiro um bom pastor pegue a cidade de Itapororoca entregue ao pastor chama o pastor presidente entregue esse campo aí vá para João Pessoa é lá em João Pessoa que o senhor já está perto a convenção tem obrigação de cuidar do senhor é obrigação tem dinheiro para isso tem casa para lhe colocar tem casa para lhe colocar tem dinheiro para lhe colocar o Madene está nadando de dinheiro Zé Carlos de Lima está milionário esse povo está todo mundo rico dizem aqui que o motorista dele ganha trinta mil reais o motorista ganha trinta mil reais o senhor imagina pastor Ziraldo quanto ganha o Zé Carlos de Lima que ele não tem coragem de dizer quanto ganha quando uma pessoa ganha um dinheiro que é da igreja e não diz quanto ganha é porque é ladrão todo pastor que não lê o relatório do que entra e do que sai é porque ele é ladrão e a Bíblia fala que esse povo é ladrão ele ia fazer comércio de nós e esses pastores presidentes quase na sua totalidade eu quero deixar um escape para alguns quase todos são ladrões quase todos são ladrões e Zé Carlos de Lima está no meio está no meio porque não lê o relatório eu perguntei aqui diga aí na igreja quanto é o seu salário diga quanto é o salário aí do Álvaro diga quanto é o salário do David do pai dele parece que é do irmão ou do sobrinho que ele botou lá quanto ganha Álvaro quanto ganha a mulher de Álvaro quanto ganha a filha quanto ganha o Gerro diga quanto ganha essa cambada aí essa cambada Rosildo quanto ganha Rosildo lá em Ailanda quanto ganha Arquimedes quanto ganha esses pastores aí eu gostaria de cobrar eu gostaria de cobrar desses pastores aí desses pastores sérios aí meu Deus do céu toma uma providência com a Paraíba não deixa a igreja acabar não tanto pastor que tem aí meu Deus do céu tanto pastor que tem aí cadê o pastor Marinaldo pastor Marinaldo o senhor fica ali com a cabeça baixa assistindo culto ali como quem diz assim eu não concordo com nada mas eu vou ficar aqui quieto eu não concordo com nada mas eu vou ficar aqui quietinho a sua a sua maneira pastor Marinaldo de assistir o culto é uma maneira covarde o senhor assiste assim o culto ali fazendo o que está ali é só observando quase a antena ligada foi policial quando o cara foi policial é cheio de manha aí o senhor fica ali só balançando a cabeça balançando a cabeça entendeu então eu lhe digo aos senhores pastores aí que tem condição de ajudar tem condição de ajudar cadê a mesa diretora dessa convenção cadê vocês o pastor está doente lá na cidade de Itapororoca ele precisa de uma casa ele precisa de tratamento sério para não morrer o pastor Ziraldo não morrer ele precisa de tratamento ele precisa de descanso ele precisa de um aposento de um certo conforto um tratamento entendeu para Deus dar a ele muitos anos de vida e ele ficando em João Pessoa fica perto já faz as moldiagens ali já volta para casa chega em casa vai ficar quieto deitado ou por ali é fazendo poucas coisas lendo a Bíblia lendo a palavra agora toma conta de igreja o senhor não tem mais condição de tomar conta de igreja nenhuma não tem jeito não tem jeito não tem como o senhor tomar conta de igreja nenhuma de maneira nenhuma esqueça disso cuide da sua saúde porque o senhor morre o senhor morre o senhor morre o senhor morre e as igrejas ficam tudo aí o senhor morre o senhor não está tratando dessa igreja aí mas a igreja não suporta o mal do senhor o pessoal está ligando aqui rapaz fale aí o pastor Ziraldo para João Pessoa para ir se tratar nós aqui estamos aperreados ele não tem mais palavra de Deus não tem mais nada ele está bombardeado então eu quero dizer ao senhor saia daí peça peça para o pastor Zé Carlos de Lima um jeito aí vai para lá para João Pessoa tratar da sua saúde a sua família precisa do senhor o senhor não tem condição de dirigir igreja nenhuma em lugar nenhum nem igreja maior nem igreja menor o senhor não tem mais o seu tempo está contado igual o tempo de Belsazar já foi contado o seu tempo acabou não tem mais jeito só Deus para fazer um milagre aí caso Deus não faça um milagre não tem jeito para o senhor é um pedido que eu faço para o senhor em nome de Jesus saia daí saia de Itaporoloca ligeiro saia de Itaporoloca e Zé Carlos de Lima bota um pastor que preste um pastor lá na cidade de Cupissura que preste que tome conta da igreja bota um sangue novo lá bota um sangue novo uma pessoa desbravador bota um desbravador lá um homem de Deus para tomar conta daquela igreja toma conta das igrejas de Jesus Zé Carlos de Lima você gosta de estar viajando já soube a sério que você está se preparando para ir para o Mato Grosso lá para Cuiabá está querendo ir para Cuiabá o seu negócio é aparecer é pegar o dinheiro da igreja da U Madene e viajar para cima e para baixo o seu negócio é esse cuidado cuidado que as coisas vão apertar as coisas vão apertar se lembre do pastor que profetizou aí um pastor aí o advogado aí que profetizou que está vendo sair um bocado de caixão daí da Paraíba um bocado de caixão pode não ser um caixão literal mas pode ser o enterro espiritual de muitos pastores da Paraíba que está morrendo pastor na Paraíba todos os dias espiritualmente tá bom eu não dou pipoca mangueira não tenho medo de ameaça e eu estou aqui à disposição da igreja de qualquer lugar do Brasil 7599814 0843 pastor Antônio Soares conhecido como Vovor da Lapada à disposição de todas as denominações do Brasil qualquer igreja não é somente a Assembleia de Deus não abraço a todos um bom dia e continue continue ajudando o nosso canal dando like compartilhando nos abençoe e você também vai ser abençoado esse canal é o canal de traz bênção forte abraço a todos em nome de Jesus e um bom dia e aí e aí Obrigado.